O Ministério dos Transportes e Comunicação vai implementar em breve o novo horário do movimento dos contentores. O Diretor-Geral do Ministério dos Transportes e Comunicação, Gaspar de Arroso, disse ter preparado um novo despacho sobre o horário do movimento dos transportes pesados e contentores que implementará em breve. A iniciativa visa evitar o engarrafamento e prevenir acidentes de aviação. Os motoristas dos contentores que não cumprem as regras serão sujeitos a pagar multa no valor de 15 até 75 dólares americanos. Segundo o vocal dos Assuntos Administrativos e Finanças da Aportil, Tito Moreira afirmou que a Aportil está a preparar os recursos humanos para atender as agências quando mudar o horário. Entretanto, a Aportil registrou 11 agências para fazer o movimento em dele, bem como Bickele Ocean Agency, Maritime Service Agency, Beethoven Line Agency, Australia National Line, Bolori, entre outros. Verónica Barros, Miguel da Costa, na reportagem.